A Tibaia TV, fazemos tudo por você. Você já sabe o que vai fazer no seu final de semana? Ainda não? Então dá uma olhadinha na agenda cultural que a Tibaia TV preparou pra você. E no dia 26, no centro de convenções, acontece a apresentação Faminhas, a partir das 19h. E um pouquinho mais tarde terá a apresentação solo instrumental do violeiro Arnaldo Freitas. E no dia 26, no espaço Riacho, acontece a roda de samba com o grupo Projeto Rosa, a partir das 19h. Toda sexta-feira, na Riacho Entretenimento, roda de samba com Projeto Rosa, a partir das 19h, com entrada franca, é na Riacho. Rodovia Dom Pedro, quilômetro 76. E no dia 27, acontece a oficina de fotografia de rua com o celular, com o Clube Atibaense de fotografia, a partir das 2h da tarde, no Centro Cultural André Carineiro. E no dia 27, a Ata Cultural apresenta Minhas Queridas, de Marilene Grama e Simone Baristo, a partir das 20h, e a entrada é franca. E no dia 27, acontece a festa da paróquia Nossa Senhora Aparecida no Jardim Imperial, a partir das 6h da tarde, com a dupla Adalto e Adalberto. E eles deixaram o recado. Alô, Barrio Imperial, quem fala com vocês é o Adalto. E aqui é o Adalberto. Sabadão agora estaremos na festa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A gente preparou um super show pra vocês. Bora! E estão abertas as inscrições na Estação Sede de Cultura para Super Férias em Família 2019, que acontecerão nos dias 27, 29 e 30. E para participar, basta comparecer na unidade com o CPF, Comprovante de Residência e RG do Participante e do Responsável. Crianças de 6 a 12 anos estão convidadas a participar das atividades. E no dia 28, o coletivo Negra Visão promove o Voz de Preto, a partir das 3h da tarde, na Praça São Bento, no Caetetuba. E no dia 28, será realizada a grande roda, mas dessa vez com um nome novo, Frequência de Amor, a partir das 16h, no Centro de Convenções. E aí, gostou? Então programe-se e não fique de fora! Legenda Adriana Zanotto